Olá pessoal, nós temos um problema ainda não resolvido que na verdade só piora de entregar produtos digitais de forma mais rápida com qualidade num espaço de tempo menor para validar aquilo com nossos clientes e saber se as práticas que nós estamos adotando em cada uma das jornadas estão sendo eficientes. Logo após a introdução eu vou explicar o porquê nós precisamos de apenas quatro métricas para fazer esse acompanhamento e o que elas significam. Você já devem ter ouvido falar sobre tal de mundo vulca, mundo bane, se nunca ouviu tem uns links aqui na descrição sobre o que isso quer dizer, mas em super resumo diz que o mundo está se tornando cada vez mais complexo, cada vez mais incontrolável. E para a gestão isso nos dá uma frustração muito forte, não só gestão, mas o próprio acompanhamento do seu trabalho, se você está sendo eficiente ou não, requer um ruído cada vez, trabalhar com um ruído cada vez maior. Então o próprio aumento da complexidade da tecnologia, há pouco mais de 10 anos estava nascendo o mobile, por volta de 10 anos o conceito de DevOps, é muito natural que mais conceitos como a IoT e blockchain entrem no dia a dia das nossas vidas, aquilo se torne mais frequente e aquilo causa mais ruído, porque vai tornando cada vez mais complexo você fazer um acompanhamento de uma solução. E a gente tem muita tecnologia hoje, muitas ferramentas, muitas métricas, mas no dia a dia a maior parte dos times acompanham, extraindo e atualizando informações em planilhas. Isso é muito frustrante. A gente tem uma série de ferramentas para acompanhar toda essa jornada, e essas ferramentas são especializadas naquele pedaço que ela atende da jornada. É impossível você ter uma ferramenta que vai te entregar um acompanhamento em todas as jornadas que você precisa, que você precisa entender onde está ruim, onde precisa melhorar. Então o Instituto Dora, que foi adquirido há poucos anos pelo Google, eles encontraram de uma forma, por um processo acadêmico, um processo científico, quatro métricas que demonstram e conseguem avaliar a performance de um time, se ele está melhorando ou se ele está piorando. Essas métricas, três estão numa jornada de delivery e uma das métricas está numa jornada de operação. Elas fecham um circuito. A primeira métrica delas tem a ver com cycle time, que é um conceito de tempo de ciclo. Cada fase, cada ciclo que a sua aplicação vai passando, existe um tempo com atividades que são necessárias. Então você pode ver aqui, só pegando o momento de escrito do código de desenvolvimento, você tem um tempo de codificar aquilo, você tem um tempo de review, você tem um tempo de disponibilizar aquele código. Esse cycle time existe em vários ciclos. Você quer saber o customer lead time, que é o tempo onde o seu cliente fez uma solicitação, até o momento que essa solicitação vai para a produção. Então você tem vários tipos de cycle time. O mais eficiente para a gente acompanhar, que nós conseguimos extrair de forma automatizada, é o que o Dora chama de lead time for change. Ou seja, o tempo de mudança. Quando o desenvolvedor começou exatamente a codificar uma tarefa, até o momento que ele disponibilizou aquilo ali para o cliente ou validar ou já usar. Esse lead time for change é um dos ciclos que você consegue extrair apenas com uma ferramenta, que a gente chama de SCM, Source Code Management, que vulgarmente e popularmente é o Git, é o GitHub, é o Bitbucket que você usa. Existem outros, mas praticamente o Git dominou o mercado. Então, com apenas essa ferramenta, você consegue extrair de forma automatizada essa métrica. Você marca o momento onde começou, marca o momento onde finalizou e você extrai com a ferramenta que você utiliza. Quando você finalizou aquela tarefa e vai disponibilizar para a produção ou para o ambiente produtivo, você tem mais duas métricas que conversam com esse lead time for change. É a frequência de deploy ou deployment frequency e a taxa de erro das mudanças. Ou seja, se você é bastante frequente em deploy, você vai encurtar o lead time for change. Provavelmente. Mas se você entrega sem qualidade, o change failure ratio, ou seja, a taxa de erros na mudança, ele vai aumentar, porque você vai fazer mais entregas, mais deploy sem qualidade, vai dar muito erro e vai ter que fazer um rollback, voltar àquela atividade para consertar. A quarta métrica tem a ver com a operação. Você pode reparar que no circuito de operação existem várias métricas que são extraídas já de forma automatizada por várias ferramentas. A mais clássica delas a gente chama de APM, Application Performance Management. é uma ferramenta, New Relic, Datadog, Dynatrace, tem várias ferramentas no mercado. A Elastic lançou a sua há pouco tempo, o chamado Elastic APM. Então, tem várias ferramentas no mercado que fazem isso. Eu gravei até um vídeo aqui com o Ricardo. Assiste aqui. Nesse minuto eu vou colocar na descrição o link onde a gente falou sobre o Elastic. Você tem várias ferramentas que extraem várias métricas em produção. Se você tem que escolher uma, o Dora encontrou o MTTR, Meantime to Recovery. É o tempo que a sua aplicação leva para se recuperar. É fácil de extrair e medir, porque é o tempo que você vai marcar quando aconteceu uma falha e quando a aplicação voltou a responder. Então, de todas essas métricas que nós temos em produção, se você acompanha o MTTR, olha como ele conversa com as outras métricas. Você diminuiu o tempo que está colocando a aplicação no ar, que é o que a gente quer, e fazer entregas com um prazo mais curto, com uma frequência maior, e teve que dar uma relaxada na qualidade, como, por exemplo, diminuindo a cobertura de testes, para passar e não aumentar o change in fail rate, a sua aplicação vai entrar no ar com uma qualidade menor, que lá na frente, quando der um problema, o tempo que ela demora a voltar a responder, esse tempo tem, tempo de atendimento, tem uma série de análises que são feitas, o troubleshooting, como a gente chama, ele vai ser sempre maior, porque o quadro tem menos qualidade. O MTTR já captura essa falta de qualidade por algum ajuste que a gente fez em colocar em produção lá na frente. Então, observa como essas quatro métricas, elas fecham o circuito, e elas impedem que um software vá para a produção sem qualidade, ao mesmo tempo que você acompanha a frequência e o tempo está eficiente com o que a gente tinha programado e com as ações que nós adotamos. A quinta métrica, um bônus para isso, que está entrando agora no Dora, é o availability, ou a disponibilidade da sua aplicação. Ela conversa com SLA, SLO, SLI, são conceitos divulgados principalmente no SRE Books do Google, que já conversam com negociação de contrato, com a qualidade que você entrega para o seu cliente, etc. E essas cinco métricas, elas fecham todo o circuito que você precisa. Então, basicamente, se você tiver que abrir mão, simplificar o processo, que é o que a gente quer para um mundo cada vez mais caótico, escolha essas quatro métricas, com o adicional da quinta, que já é extraída automaticamente pelos APMs, com duas ferramentas, não importa quais sejam, um SCM, que basicamente são versões do Git, como o Bitbucket, o GitLab, o GitHub, mais as ferramentas de APM, como New Relic, Datadog, Dania Trace, Honeycomb, então tem uma série de ferramentas aí surgindo, inclusive no mercado, você consegue extrair de forma automatizada, vai abandonar essas planilhas e você vai dedicar esforço maior a entrar num ciclo desses e observar aonde é que está o gargalo. Então, muitas vezes, você está ali com 30, 40 métricas, elas não te dizem nada, muitas vezes elas medem a mesma coisa, o mesmo problema e você se sente frustrado por não estar identificando de forma eficiente. Então, com essa dica aqui, você vai conseguir acompanhar de forma automatizada, sem desvio de erro, acabou aquela história que o Deve esqueceu de mudar o cartão e aí eu não sei se ele fechou ontem, fechou hoje, aí eu fecho hoje, fica uma data sempre descasada, a gente vai extrair de forma automatizada, acompanha aqui o canal, segue aqui, que eu vou trazer muito mais sobre essas métricas, inclusive como implementar, como extrair com essas ferramentas nos próximos vídeos. Até mais, pessoal.